Boa noite. É um prazer estar aqui de volta, em Porto Alegre. Tem um ano que eu estive aqui, no Festival de Inverno, ano passado. Eu agradeço ao Fronteiras do Pensamento, toda a equipe, ao Fernando, pelo convite, Pedro. Então, essa pergunta, que é o título da nossa conversa hoje, seria o pessimismo mais inteligente, ela nasce de uma questão que é a seguinte, afinal de contas, por que a maior parte dos intelectuais só fala desgraça? É pessimista, sabe? Pessimismo não é um termo filosófico, tampouco otimismo, apesar de que a gente usa muito. Quando a gente fala que não é termo filosófico, quer dizer, não é conceito. São termos escorregadios. A gente... Vou falar disso um pouco já. E aí a questão é, afinal de contas, se o mundo apresenta uma série de questões, hoje em dia, tecnologia, avanço na medicina, aviões, afinal de contas, por que que grande parte de filósofos, escritores, cientistas de ciências humanas e tal, continua a ser pessimista? Tem uma coisa de cara. É porque não há dúvida que no mundo intelectual, o pessimismo é muito mais chique do que o otimismo. Isso é uma brincadeira, mas é sério. Quer dizer, é mais chique no sentido de que, um pouco no senso comum também, uma pessoa que está sempre alegre, você sempre fica em dúvida se ela sabe o que está acontecendo na volta dela. Tanto que, na história da medicina, a melancolia, uma doença, um temperamento e tal, a melancolia sempre teve um tanto relacionada à ideia de um certo temperamento que faz com que você perceba o mundo, digamos assim, nos nuances, reentrâncias, saliências, as suas sombras. E aí o melancólico, a pessoa de temperamento melancólico, perceberia aquilo que pessoas que não têm o temperamento melancólico não percebem. E, nessa medida, elas percebem as fraturas do mundo e, com isso, acaba ficando mais melancólica, mais percebe o mundo, mais melancólica. Mas todo mundo sabe que, sei lá, qualquer consultor de estilo e comportamento que uma pessoa que começasse a frequentar determinados ambientes cultos e eruditos, qualquer consultor diria para ela, olha, não ria muito. guarde um certo ar, um pouco sombrio, de vez em quando, não precisa fazer cara de conteúdo, mas um pouco, um certo ar sombrio. Então, daí vem a primeira apreciação. Afinal de contas, por que o pessimismo seria mais inteligente? A primeira resposta é ele, sem dúvida nenhuma, parece mais inteligente. E, agora, a minha intenção com vocês é, hoje, refletir um pouco sobre essa oposição entre otimismo e pessimismo. O que significa isso no mundo ocidental? A minha área de atenção e estudo. E aí, quando a gente vai lá para trás, quer dizer, otimismo e pessimismo, é muito difícil você viver uma vida sendo pessimista o tempo inteiro. É alguma coisa como falta, sei lá, um certo oxigênio simbólico. O sentimento de que há esperança é uma coisa essencial para os seres humanos. Tanto é que, quando você sente que não tem esperança nenhuma para a sua vida, você fica, sei lá, na linguagem de hoje em dia, deprimido. Você se sente incapaz. Ao mesmo tempo, essa questão que você pode falar no sentido pessoal, ser alegre, ser triste, alguma coisa assim, que, claro, não é a mesma coisa que depressão, você também tem um sentido mais largo. Por exemplo, quando você pega a origem do cristianismo, na origem do cristianismo, os cristãos tiveram que resolver um problema no seu processo de constituição. Eles iam aceitar o judaísmo como sua origem, se não aceitassem, não tinha como fazer de Jesus o Messias, porque isso era uma coisa que vinha do judaísmo. E aceitar ou não? Teve um grupo de cristãos que não aceitou isso. Não vou entrar no mérito técnico, porque é uma discussão muito longa no mundo da história das religiões, mas esse grupo ficou conhecido no mundo acadêmico como gnósticos. E esses gnósticos afirmavam que o mundo tinha sido criado por um Deus mau. Ou um Deus, no mínimo, incompetente, maluco, desequilibrado, se não mau mesmo. Esses cristãos desapareceram, os cátaros, na Idade Média, replicavam um pouco esse modelo, mas o cristianismo oficial venceu a versão judaica de que Deus é bom. Apesar de que, às vezes, a gente fica na dúvida, mas o estado do mundo é tal, como é que Deus pode ser bom? Na realidade, os gnósticos chegavam à conclusão que quem criou o mundo não era bom justamente pelo estado do mundo. Então, aí vem a primeira grande intuição do pessimismo. E, olha, o pessimismo tem, sem dúvida nenhuma, uma prevalência na história do pensamento. Estou usando o termo de forma um pouco solta, mas a gente se entende assim. Depois eu vou citar um pouco exemplos. O pessimismo tem prevalência. Às vezes, os alunos de graduação perguntam para mim, para outros colegas, afinal de contas, por que vocês, professores, sempre ficam falando de uns caras que dizem que tudo vai dar errado, que está ruim, que não está certo? E não existiu ninguém na história da filosofia ou do pensamento ocidental que fosse otimista. Claro que existiu. Platão era um otimista, em grande parte. Claro que existiu. Mas o que a gente percebe é que você tem uma... A filosofia grega, ela é... A filosofia grega, quando eu digo Platão, Aristóteles, Sócrates, eles representam muito uma reação a uma visão de mundo religiosa grega trágica, essa, terrivelmente pessimista. O que significa? Significa que o homem é um animal que vai ser sacrificado no altar do sacrifício, o destino dele está na mão das moiras, que são meio cegas, os deuses brincam com a gente. Ou seja, no mundo trágico, não adianta você esperar nenhum tipo de evolução no sentido de que o mundo foi criado para que a gente avançasse de alguma forma. E a filosofia Sócrates, Platão e Aristóteles significa o investimento na ideia de autonomia do ser humano. Sem dúvida. E essa é uma palavra que a gente pode, às vezes, arrolar no campo do otimismo. A ideia de autonomia do ser humano. O problema é que, à medida que a história vai avançando, quando a gente chega na modernidade, onde você tem todo um campo de autonomia do ser humano, essa autonomia começa a criar problemas. Então, a autonomia, para alguns, não existe. Para outros, ela é em si a causa de uma série de problemas. E aí a ideia de autonomia, como a capacidade do ser humano, no sentido clássico, orientar a vontade a partir do intelecto, ou seja, não ter uma vontade maluca, tarada, desequilibrada, essa ideia acaba ganhando contornos um tanto sombrio à medida que a história estudamental vai avançando. Mas, ainda assim, é razoável dizer que autonomia, autos, eu, eu mesmo, si mesmo, nomos, regra, norma. Então, quer dizer, eu sou, eu mesmo, o princípio daquilo que normatiza a minha vida, daí a ideia de autonomia, em oposição a heteros, heteronomia, quando o princípio regulador vem de fora, e daí, mais ou menos, a ideia de que você não age a partir de si mesmo, mas age a partir de um constrangimento exterior. É claro que, na realidade, essas duas coisas se misturam, mas o horizonte grego, o importante era porque, no mundo trágico, o ser humano não tinha autonomia. Então, essa é uma marca que eu acho que, até hoje, ainda que com certos matizes, a ideia de autonomia é importante. Quando o cristianismo entra em jogo na filosofia, o cristianismo, apesar de ele superar o trauma agnóstico, ele vai ser obcecado pela ideia de mal, ideia de pecado. E aí o cristianismo traz uma dupla face, sem entrar no mérito do parentesco dele com outras formas de religião, onde essa dupla face aparece, de certa forma, mas o cristianismo traz uma dupla face muito importante, que é o seguinte, de um lado, a ideia de que Deus é bom, Jesus é legal, no final vai dar certo, mas que agora está ruim, e está ruim, inclusive, porque a gente, dentro de nós mesmos, a gente está mal. A gente é egoísta, é vaidoso, é interesseiro, é invejoso, colérico e orgulhoso. Quer dizer, o cristianismo, em termos de análise antropológica, ele é marcadamente pessimista, no sentido de que o ser humano, em alguns momentos, como autores como Agostinho, por exemplo, na passagem do século IV para o V, você tem um nível de pessimismo muito radical, quer dizer, olha, observe o comportamento do ser humano, você vai ver que ele é incapaz de escapar do orgulho, escapar da verdade, escapar da inveja, escapar da luxúria, essa ideia de que você joga o objeto de desejo sexual na frente de um ser humano, ele sai correndo atrás, feito doido, e perde o controle de si mesmo. Quer dizer, o cristianismo, ele traz uma marca de pessimismo no âmbito do que a gente chama de natureza humana. E aí a discussão fica, precisa de Deus ajudar, não precisa, a gente consegue sair do buraco sozinho ou não. Os cristãos, eles discutem isso desde o começo do cristianismo, ao longo de toda a Idade Média, chegando ao Renascimento. Até o século XVII, na França, você tem essa discussão de modo muito acirrado, que é uma discussão que acaba trazendo o horizonte propriamente mais moderno, que é o que me interessa aqui, principalmente, contemporâneo, do tema do otimismo e do pessimismo. E nessa tentativa, dizer, afinal de contas, seria o pessimismo mais inteligente? No Renascimento, você tem uma discussão, a gente costuma usar o termo humanismo para o Renascimento, mas quem estuda o Renascimento sabe que eles nunca usaram essa expressão, na época, propriamente, usavam a expressão humanidades, humanismo, é um termo mais tardio, mas a filosofia pegou o humanismo no duplo sentido. No primeiro sentido, o humanismo é a volta sobre aquilo que a gente chama hoje de cultura clássica, quer dizer, a volta sobre a tradição grega, romana, a leitura de textos, tradução de textos, é um humanismo muito mais de erudição, como se costuma dizer. Mas é claro que a erudição, quando entra em contato com pessoas criativas, acaba produzindo além da erudição. Na realidade, é essa a ideia. Mas você tem um outro tipo de humanismo, que a gente acabou usando a expressão por Renascimento, que é o humanismo mais filosófico. Esse humanismo filosófico, ele é marcadamente otimista. E ele é a base do otimismo moderno. Esse humanismo otimista, o filosófico, ele está muito ligado a um filósofo chamado Pico della Mirandola, que publicou, em 1498, um livro chamado Da Dignidade da Natureza Humana. E a ideia básica desse livro é que o homem é um ser criado à semelhança de Deus e, portanto, cheio de potências a serem realizadas, potências que podem se transformar em ato na chave aristotélica, potência e ato. Então, quer dizer, essa ideia do Pico, no livro pequeno, o Pico não é um filósofo importante na história da filosofia, mas ela acaba arrolando quase um espírito de época, que, na realidade, vai se constituindo já a partir do século XIII na Europa. Por exemplo, o século XIII na Europa é muito marcado pela recepção da obra do Aristóteles. E lá, naquele momento, você tem uma polêmica que é a seguinte. Basta a filosofia e o intelecto, ou razão, como a gente fala hoje em dia, para levar o homem à felicidade, à bondade, ou ele precisa da fé, da igreja, de Deus e coisas assim. Os defensores da primeira posição, eles vão ser chamados de os estudiosos de Aristóteles, os latinos. Na realidade, tem um termo técnico por conta de um aristotélico espanhol, Moro, chamado Averroes, eles eram chamados de averroístas latinos. E eles se reuniam lá perto do prédio da Sorbonne, numa região que acabou ganhando o termo de Cartier-Latã, que não tem nada a ver com o exilado dos latinos nos anos 60 e 70, mas exatamente com essa impregnação da história da recepção de Aristóteles em Paris, pelos latinos, cristãos, e esses aristotelizantes, como a gente chama, eles fazem a primeira defesa de que o homem tem uma autonomia em solo cristão. de que a razão é basta. Não é ateísmo, mas de que a razão basta, o intelecto basta. Entre o século XIII e o século XVII, essa ideia vai se constituir, vai se tornar uma ideia muito importante. E ela está na base da grande dogmática moderna, a visão que o ser humano gosta de ter de si mesmo na modernidade, que é a visão de autonomia intelectual, potência infinita para ser realizada em atos e em coisas concretas, a capacidade de resolução de problemas, basicamente a ideia de que a natureza humana tem nela tudo o que ela precisa para resolver os problemas que a vida traz. Ou seja, nós somos, e aí vai um termo técnico da filosofia, nós somos suficientes no limite da nossa natureza. Quer dizer, o que nos falta é prática, o que nos falta é conhecimento, o que nos falta é esforço. E, na medida que nós põemos isso em prática, nós conseguimos avançar para horizontes jamais sonhados. Você vê que aí já começa a ter um certo ar moderno, essa ideia de horizontes jamais sonhados. é claro que essa ideia pressupõe o conhecimento do passado para transformar o passado em matéria de reflexão para que nós iluminemos o futuro. Do outro lado, do ringue, naquele momento, grosso modo, entre o 13 e o 17, você, já no século 16 e 17, você tem um grupo que fica conhecido na história da filosofia como os anti-humanistas para fazer o contraponto, eles não usavam essa expressão, que são aqueles filósofos que afirmarão que a natureza humana tem problema. Não dá para confiar direito nela. Até o século 17, essa afirmação é muito pautada por um resquício ainda de agostinismo medieval. Quer dizer, o ser humano tem pecado mesmo, não dá para confiar nele, ele é orgulhoso, ele é perigoso. Então, você tem esse debate, no século 17, na França, esse debate é muito acirrado. Mas o que nós percebemos ao longo da história da filosofia é que, digamos, os otimistas venceram. E eles tiveram razões um tanto concretas para vencer. Surgiu a ciência moderna. Duas coisas. Primeiro, a ciência. O que nós chamaríamos hoje de tecnociência, ou tecnologia e ciência. Uma experiência de um método poderoso que, nos termos do Francis Bacon, que é o filósofo do 16 por 17 inglês, dizia, um conhecimento verdadeiro, um conhecimento que sabe perguntar para a natureza coisas que ela responde. Mas nós não podemos perguntar para a natureza no seu modo banal, errático, espontâneo. Nós temos que pensar, perguntar para a natureza de forma que ela nos dê as respostas que nós precisamos ter. a relação entre ciência e bem-estar já está posta no projeto do Francis Bacon. A ideia de que o objetivo do conhecimento é identificado com a ciência moderna, como nós vamos falar, experimental, empírica, técnica, tem por objetivo melhorar a vida. E fora algumas pessoas meio esquisitas que querem morar em cima de árvores, ou que preferem, sei lá, passar oito horas gritando na hora de dar à luz, ao invés de usar formas de alívio da dor, pessoas que são muito radicais, normalmente a maior parte dos seres humanos pensa que a ciência é um ganho. Mesmo muitos que falam mal da ciência, quando tem um infarte, reza para que tenha um médico bem sensível do lado dele que saiba exatamente o que tem que fazer. mesmo que seja robótico, mas que saiba mexer do jeito que o cirurgião lá saiba fazer o que ele tem que fazer. Ou seja, nós temos relações ambíguas com a ciência. Mas não há dúvida que a ciência é ao lado do que nós podemos chamar de democracia liberal. As duas são os grandes trunfos do otimismo moderno. Eu lembro quando, há anos atrás, há algum tempo atrás, fez dez anos que tinham lançado Viagra no mercado, alguém soltou uma frase no jornal que era dez anos de Viagra fez mais pela humanidade do que duzentos anos de marxismo. Quer dizer, um remedinho fez a humanidade avançar muito mais do que duzentos anos de reflexão sobre a evolução do capitalismo ao comunismo. É claro que vai aí, nesse comentário, um enorme deboche, ironia com relação ao marxismo. Mas ele é muito bom porque aí você tem um exemplo banal, cotidiano, de algo que significa o otimismo da ciência. Indubitável. Marca-passo, transplante, antibiótico, anestesia, avião, computador, todas essas coisas que a gente tem hoje. Agora, ao mesmo tempo, quem vive 2011 não pode se dar ao luxo de ter consciência que a história da evolução científica está associada a uma série de problemas que a própria ciência criou na relação dela com formas políticas e sociais. mas, antes de voltar a essa questão da ciência que eu vou dar mais atenção, o outro braço armado do otimismo moderno ocidental é o Estado moderno de direito, a democracia liberal, que, apesar de que algumas pessoas também criticam no sentido de achar que a democracia é excessivamente dependente do mercado, no sentido capitalista da palavra, o mercado, a economia de mercado, e que, nesse sentido, não há democracia verdadeira, não há uma promessa de emancipação verdadeira, os seres humanos não são autônomos, eles, na realidade, são mercadoria, como alguns filósofos falam, como Adorno, Marx, Hockheimer e outros. Mas, ainda assim, é razoável dizer que há um certo avanço no sentido político, na democracia. Tanto é que, normalmente, ao longo do avanço da sociedade soviética, era mais comum pessoas fugirem de lá para cá do que daqui para lá. Ou mesmo as pessoas que adoram defender, sei lá, o Irã, normalmente não vão morar lá. preferem ficar aqui, falando mal daqui, e falando bem de lá, daqui. Então, é, quer dizer, veja, a gente precisa, o ser humano, nós precisamos sempre, a gente demanda cuidados. Seres humanos demandam cuidados. Não é uma espécie, assim, que você pode soltar no campo, livre, leve e solta. Você vê que aí já tem um toque de pessimismo no que eu estou falando. Me parece um tanto ingênuo, e aí eu vou formulando a minha hipótese presente nesse título, quer dizer, me parece um tanto ingênuo lidar com os avanços da modernidade simplesmente com o otimismo completo e total. Se eu falava para vocês no começo que o pessimismo é mais chique, ser meio deprimido, significa que você é uma pessoa profunda. Do ponto de vista, do ponto de vista filosófico, mais falando, o pessimismo, ele, de um lugar que ele tem na história antiga, medieval, ou talvez de uma coisa meio atávica, que é o seguinte, a pergunta do pessimismo, afinal de contas, a vida tem sentido? Essa é a pergunta de fundo. Esse é o medo. A afirmação que a vida não tem sentido, que a gente está aqui por acaso, que as coisas não acontecem porque tem alguém olhando isso aqui, normalmente isso produz uma sensação de pessimismo, que a gente pode chamar de cosmológico, ou alguns palavrões em filosofia como ontológico, quer dizer, é um pessimismo com relação à própria estrutura do ser. mas se você tem esse pessimismo que a gente poderia dizer que é um pessimismo na filosofia de fundo, que apareceu no cristianismo, como eu dizia, que apareceu na tragédia, que apareceu nos gnósticos, que aparece na vida toda vez que você tem impressão que de fato no final... Porque assim, a vida é uma experiência que no final sempre dá errado. Esse é o problema. é. Ela sempre dá errado. No meio, você pode ter grandes experiências. É claro, alguns têm, alguns não têm, sei lá, não dão sorte, dão azar, sei lá. Mas no final, você vai perdendo o corpo, a vitalidade, o gosto, os amigos, sabe? Você vai ficando com aquela sensação de que só existe dois, três tipos de pessoa no mundo, todo mundo é meio igual, repetitivo. quando você é mais jovem, todo mundo é superinteressante. Não é? Você tem, sei lá, principalmente as meninas com 12, 13 anos, ficam quatro horas falando com as amigas sobre algo que não aconteceu, mas se tivesse acontecido. Quer dizer, existe, na realidade, é uma espontaneidade para a vida, não é? Porque eu estou brincando, falando aqui. Que a experiência do envelhecimento vai tirando. É claro que muita gente vai dizer que isso vai produzir em você sabedoria. Segundo aquele filósofo cético do século XVI francês, Michel de Montaigne, que era um cético, meio deprê, aliás, bastante melancólico e chique, ele tinha uma hipótese de que essa história de que na velhice você fica sábio, ele dizia que, na realidade, as tais virtudes da velhice nada mais são do que a impossibilidade de realizar os vícios da juventude. Então, ainda bem que foi inventada essa história de virtudes da velhice. É claro que é um argumento bastante malvado. Bastante malvado. Mas vai, junto com esse argumento, o que eu estou querendo dizer é assim, existe um pessimismo de fundo, meio cósmico, uma angústia. Mas só que essa angústia está ligada à experiência concreta, cotidiana, onde, às vezes, a gente tem a impressão que tira o significado da vida das pedras. Afinal de contas, por que o pessimismo seria mais inteligente? Na realidade, eu não acho que o pessimismo é mais inteligente. Na realidade, o que eu acredito é que o pessimismo como atitude, como dúvida com relação às festas que a gente tem por conta do nosso sucesso, o pessimismo funciona como uma espécie de controle de qualidade. E é, mas não só a coisa do chique que eu estava brincando, mas, assim, ele funciona como uma certa atenção, cuidado, uma contínua avaliação do que a gente poderia chamar de uma certa dimensão de sombra de tudo que o ser humano faz. E aí, talvez, grande parte dos filósofos e intelectuais é pessimista, porque a história da humanidade dá muitas razões para ser pessimista, apesar de que, no avanço da modernidade, a gente tem muitas razões para dizer que a vida melhorou num certo tanto de coisas. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, me parece indispensável a que as coisas continuem num certo grau de melhoria, que também é uma expressão tanto vaga, guardando os exageros daqueles que acham que era melhor ter nascido no século X, sei lá, mas, assim, tipo o filme do D'Alen, sabe? Então, assim, ele não foi tão longe, mas, assim, só a Belle Époque em Paris, mas, assim, o pessimismo, ele, na filosofia e nas ciências humanas num momento contemporâneo, ele tem uma função de função de vigília, de um certo cuidado, porque o ser humano, quando fica excessivamente apaixonado por si mesmo, apaixonado pelas suas potências, pelas suas capacidades, pelo menos se o que aconteceu do final do século XVIII para cá, ao longo do XIX, principalmente ao longo do século XX. Eu tenho um amigo filósofo francês com quem, quando eu estava na França, a gente conversava muito, papos tipicamente inteligentes, tomando vinho, em Paris, imagina, então, assim, um cara muito legal, Alain Fickenkraut, que ele certa feita me disse, isso está publicado em uma entrevista no Caderno de Cultura do Estado de São Paulo, no jornal, em 98, ele me disse que, entrevista em 98, portanto, bem no finalzinho do século XX, ele dizia assim, que a gente tinha que começar o século XXI, o pessimismo era talvez uma atitude mais cuidadosa com relação ao final do século XX, porque o século XX e o XIX foram profundamente otimistas. A questão é a seguinte, na realidade, se você for falar filosoficamente, fora se você for um filósofo assim do tipo o senhor Han, completamente trágico, pessimista, e acha que esse experimento é uma porcaria, quando a humanidade acabar vai ser melhor, sei lá, alguma coisa assim, fora esse também que é um excesso do ponto de vista de uma filosofia que quer compreender o mundo cotidiano, pessimismo e otimismo são atitudes filosoficamente necessárias o tempo todo quando você está avaliando problemas. E com a força, a fúria e a capacidade criativa que a modernidade tem em termos técnicos e que por si só traz uma certa híbris, híbris, aquele conceito grego, trágico, a desmedida. Esses gregos há 2.500 anos, sei lá, falavam lá que o ser humano é pautado por uma híbris. A gente tem desmedida, sabe? Dá o passo maior do que a perna. E assim, sei lá, toda vez que você está viajando num avião no meio do nada, você tem exatamente a consciência do que é a híbris. É aquilo. É uma maravilha e, ao mesmo tempo, é uma arma de uma violência inigualável. Ou, por exemplo, celular. Maravilhoso. Eu conversava com uma jornalista da revista L semana passada sobre essa moda nova que é o chamado unplugged day de pessoas que escolhem um dia na semana para não usar nem computador, nem celular. Eu acho que, antes de tudo, essa pessoa tem que ter grana. Ela tem que ter grana. Senão, ela pode perder algumas opções. Mas, digamos, essa coisa do unplugged day significa um dia que eu não quero me comunicar com ninguém. Então, de novo, o mundo da comunicação, que é absolutamente necessário para girar a vida hoje em dia, quem é que, de vez em quando, já não percebeu que você acaba ficando preso nas ferramentas que você tem para criar seu próprio sucesso? Quer dizer, e aí, quando você percebe isso, você pode ter uma certa crisezinha de pessimismo. Ou você percebe a híbris. Então, assim, isso os caras falavam há 2.500 anos atrás, lá atrás. você vai dizer que eles não tinham razão? O que eu quero dizer com isso? A ideia de que o ser humano não precisa acompanhar o próprio desenvolvimento do ser humano, do ponto de vista técnico ou político, para tomar cuidado, porque a coisa mais linda que existe na vida, do ponto de vista profissional, eu creio, é você acreditar profundamente no que você faz. é um tesão. Eu tenho esse pecado, adoro o que eu faço. Mas, ao mesmo tempo, pessoas que adoram absolutamente o que fazem, têm a absoluta consciência do valor do que elas fazem, facilmente podem se tornar pessoas extremamente perigosas. Justamente porque elas acreditam absolutamente nelas mesmas. e uma pessoa que acredita em si mesmo plenamente é sempre um problema. Uma certa dúvida consigo mesmo me parece fundamental para você não virar um monstro. Então, assim, isso é um outro exemplo para dizer do quê? A experiência moderna, que pode ser facilmente identificada a um avião, que é uma metáfora clássica, hoje em dia é computador também e tal, mas avião, na sua velocidade, na sua altura, que encerra o avanço e, ao mesmo tempo, o risco, presentes no próprio aparelho, e o fato que o avião desperta tanto medo em tanta gente é uma espécie de exemplo banal e concreto do que significa o risco dos avanços técnicos do ser humano. Não significa abrir mão deles. Me parece, filosoficamente, ingênuo infantil se achar que o debate está alocado na seguinte posição. Um erro, um equívoco filosófico. Eu sou contra a modernidade ou eu sou completamente a favor dela? Eu sou contra a ciência, me parece um absurdo, ou eu não enxergo que a ciência trouxe, uso, não ela, é o uso dela. Como diz aquele, tem um livro maravilhoso chamado O Mundo Assombrado pelos Demônios, muito bom para se trabalhar na Universidade do Carl Sagan. Não é a ciência, é um método. Ela é um método. O problema é que ela produz resultados de uma força experimental muito grande. Quando você associa ciência e política pelo menos o que a gente teve ao longo do século XX, mesmo que a gente diga agora que é má ciência. Não. Mesmo que agora a gente diga que é má ciência. A má ciência de amanhã pode ter sido a ciência que eu achava ótima hoje. Então, assim, toda vez que a gente associa ciência a intenções políticas, a intenções de descobrir de descobrir como o ser humano deve ser, é necessário operar nesse equilíbrio entre o que o senso comum chama de otimismo e pessimismo. Pelo menos foi isso que o século XX nos ensinou. Quer ver outro exemplo? E aí não, na ciência, apesar que eles acham que é ciência, o tal do materialismo histórico e as utopias políticas. Quer dizer, assim como outros acreditavam que estava organizando uma sociedade cientificamente fundada em teorias raciais, que hoje a gente não aceita, pelo menos a maior parte de nós, durante muitas décadas se matou um monte de gente em nome de uma ciência histórica. O materialismo histórico. Porque, é claro, hoje está muito desgastado, mas, no momento em que ele virou utopia política, e aí vem um dos grandes riscos do otimismo, agora, do ponto de vista desse olhar do pessimismo como um cuidado com uma certa tara da espécie que é criativa, maravilhosa, inventiva, resolve problemas e tal. Imagina, hoje a vida é fácil, imagina como era a vida há 150 mil anos atrás. Imagina as meninas dando à luz há 150 mil anos atrás. os bichos comiam ela, o bebê que estava saindo dela, e ela tinha que correr com o bebê nascendo, e olhe lá se tinha alguém do lado para tomar conta. Quer dizer, é claro que a vida melhorou num tanto de coisas, coisas, mas quando a gente olha para o século XX, e é isso que o Fickenkraut queria dizer quando ele me dizia isso em 98, não se trata de um pessimismo no sentido de ah, não, o mundo não melhorou, o mundo não avançou, a gente não resolve problemas. Se trata de um cuidado porque hoje, para nós, eu me lembro de uma cena de um filme que muitos de vocês devem ter assistido, um filme chamado O Homem Bom, com Viggo Mortensen, que ele é um professor que escreve um livro e os nazistas tomam conta do livro e aí adoram o livro dele e acabam fazendo ele, vai entrando meio de bobo na hierarquia, muitos de vocês devem ter assistido esse filme, e tem uma cena quando ele já está, ele separa da mulher dele e acaba se casando com uma menina mais jovem que faz meio que às vezes de uma aluna dele, não sei o quê, e ele tem um certo desgosto por aqueles grandes comícios que aconteciam do partido e aí tem uma cena muito boa, aquele filme é muito bom nesse aspecto, tem uma cena muito boa em que ele está sentado em uma espécie de parque num domingo, sei lá, e vai rolar um comício daquele e aí passam aquelas famílias com as bandeiras que hoje a gente olha e tem alergia a alguns mais do que outros, então, assim, aquelas bandeiras assim, e aí as famílias, sabe aquele programa de domingo legal, sabe quando a família se encontra, e aí passa todo mundo e ele não quer ir, a namorada fica puxando ele para ir e tal, e aí ele fala que não gosta, não se sente bem, e aí ela fala uma frase que talvez seja um dos melhores exemplos da necessidade de, quando você pensa na oposição entre otimismo e pessimismo, na modernidade, levar em conta o pessimismo como uma espécie de consciência. E veja, existem várias qualidades de pessimismo nisso aí. Eu vou falar já disso. Mas, assim, a frase que ela diz é mais ou menos a seguinte. Olha, meu amor, tanta gente reunida, tão feliz, querendo realizar uma vida mais feliz, não pode ser tão mal assim. Quer dizer, quando a gente pensa nessas questões políticas utópicas, estou me referindo aqui à utopia em si, a ideia de construir um mundo perfeito, melhor, que a gente vai descobrir como o ser humano deve funcionar, como que a gente cria ele para ele ficar cada vez melhor, falando do ponto de vista político, pedagógico, não estou me atendo à ciência, mas se você associar a ciência a isso, aí a gente, aí a necessidade de cuidar desse processo é essencial. E aí, quando você pensa hoje, a força dessa cena está em você colocar ela em perspectiva. Talvez se você estivesse lá o eu, você também estivesse encantado com a possibilidade de construir aquele mundo lindo que estava dizendo que ia ser construído. Ninguém é impermeável a isso. Muitas vezes a gente fala, não, porque as pessoas durante a Segunda Guerra, não sei o que e tal, mas, sem entrar nos méritos específicos dos problemas, mas, assim, às vezes a gente se acha impermeável a determinados erros históricos, mas não há nenhuma garantia que a gente seja impermeável. Pelo contrário. As pessoas, o risco continua residindo numa certa capacidade que nós parecemos ter de, em vários momentos, parar de duvidar acerca do que a gente considera certo. Só que isso é muito trágico na realidade. Sabe por quê? Porque se você duvida demais, você não faz nada. Você paralisa. Então, esse processo me parece uma das questões mais importantes do debate público. Principalmente em momentos como o que a gente vive de um capitalismo avançado, onde o capitalismo só funciona no otimismo. Não é à toa que, quando você fala em crise, você diz, por exemplo, crise de crédito. É crise de fé. Para você gastar, você tem que ter fé. que o seu salário vai estar lá, você não vai perder o emprego, que você está controlando o cartão, que o banco vai te dar, você vai ter crédito com o banco. O sistema capitalista todo está baseado em cima da noção de fé. Não é à toa que a palavra é crédito. É da mesma raiz de crer. Crise de crédito. Você perdeu o crédito. seus credores. Olha aí. Então, assim, no momento onde você tem muitos avanços técnicos, no momento onde você tem um capitalismo se firmando como o único modelo que a gente conhece ou que parece funcionar junto com a democracia até então, essa lição que a gente aparentemente teve do século XX, é muito importante que a gente fique atento porque os avanços que a gente conseguiu na ciência e na democracia, eles não são unicamente fruto da fé que a gente tem na nossa capacidade criativa. Eles também são fruto do cuidado com essa própria capacidade criativa. com a dúvida com relação à própria capacidade criativa. Em grande medida, o que sempre humanizou o ser humano foi uma certa dose de sofrimento. eu conversava hoje sobre isso, é o sucesso, a vitória, que são coisas deliciosas, super importantes, elas podem ser ao mesmo tempo enormes ferramentas de desumanização. Pouco importa os avanços da ciência, é claro que quando você precisa de um remédio, importa, eu já fiz essa diferença, nós estamos além do debate, digamos assim, nós estamos muito além de um debate ingênuo ou de um debate, digamos assim, no varejo, no atacado dessa questão, pouco importam os avanços da ciência, pouco importam os avanços da política, o ser humano em algumas questões ele continua girando no vazio. Ele gira no vazio, ele pode tomar os remédios no meio dessa gira para não perceber que está girando, ele tem umas experiências de criação onde às vezes ele tem a impressão que não está girando, mas algumas experiências essenciais do ser humano sempre o colocam diante de uma angústia de se ele está ou não girando no vazio, se tem um sentido ou não. E aí, nesse momento, ele volta aos grandes sentidos de otimismo e pessimismo. Otimismo é uma esperança cósmica, metafísica, ou histórica, ou técnica e o pessimismo é a negação disso tudo. Mas não há dúvida que a solução técnica, pura e simples, não resolve o problema do sentido da vida. Obrigado. Aplausos.